Uma noite com alguém nada mais, depois vou embora E quando o rolo dura tempo demais, coração apavora Eu tenho alergia a papo, de namorar sério Anda de mão dada é coisa que eu não quero Viver sem balada, eu não consigo Ter que abandonar a farra e os amigos Esquece isso de amor Oh, eu tenho solteiro e se acuda Perguntei ao meu doutor, sabe o que ele me falou E a minha não tem cura Esquece isso de amor Oh, eu tenho solteiro e se acuda Perguntei ao meu doutor, sabe o que ele me falou E a minha não tem cura Chama o seu irmão E uma noite com alguém nada mais, depois vou embora Quando o rolo dura tempo demais, coração apavora Eu tenho alergia a papo, de namorar sério Anda de mão dada é coisa que eu não quero Viver sem balada, eu não consigo Ter que abandonar a farra e os amigos Esquece isso de amor Oh, eu tenho solteiro e se acuda Perguntei ao meu doutor, sabe o que ele me falou Que a minha não tem cura Esquece isso de amor Oh, eu tenho solteiro e se acuda Perguntei ao meu doutor, sabe o que ele me falou Que a minha não tem cura Esquece isso de amor Oh, eu tenho solteiro e se acuda Perguntei ao meu doutor, sabe o que ele me falou Que a minha não tem cura Perguntei ao meu doutor, sabe o que ele me falou Perguntei ao meu doutor, sabe o que ele me falou Perguntei ao meu doutor, sabe o que ele me falou Perguntei ao meu doutor, sabe o que ele me falou Perguntei ao meu doutor, sabe o que ele me falou Perguntei ao meu doutor, sabe o que ele me falou